Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer aqui a segunda parte do jogo de passadeira Cronos. No vídeo anterior a esse eu trouxe somente a passadeira e ela está aqui, hoje eu trouxe ela, a última peça aqui, eu trouxe só para estar pesando junto, eu não vou abrir, passar medida, pesar novamente porque todos os detalhes da passadeira está no vídeo anterior a esse, vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem não viu e quiser estar vendo eu vou deixar aqui o link do vídeo então, aí vocês veem lá que lá eu passei a medida, o peso certinho hoje eu trouxe aqui somente para pesar junto com os dois tapetes menores, para a gente ver quanto que ficou pesando o jogo todo com as três peças, tá bom? Então, já vai se inscrevendo aí, deixando o seu like, seu comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações em todos para não perder nenhum vídeo aqui do canal então, bora lá, vou pesar o par de tapetes, esse jogo contém a passadeira e o par de tapetes, como a cliente me pediu e depois eu abro aqui apenas os tapetes menores e mostro para vocês, falo as cores, tudo certinho, tá ok? já zerei então a balança e vamos lá, eu vou descobrir junto com vocês, tá gente? eu não pesei anteriormente o parzinho de tapetes, então eu não sei, não sabia né, quanto que pesou cada um ó, 548 gramas um dos tapetes, esse jogo ele não é nada econômico pessoal, mas ele é muito lindo olha, 548 também, os dois 1,97 kg, agora eu vou colocar a passadeira aqui em cima, né, para a gente ver vai dar quase 2 kg aí, passou um pouco, olha, 2 kg e 33 gramas ficou bem pesadinho, mas como eu disse, ele não é econômico, mas ele é lindíssimo e é bem gostosinho de fazer, ter alguns arremates, alguns não, bastante arremates, né, ao longo dos tapetes principalmente da passadeira, mas é um jogo assim, que eu considero fácil de fazer tirando os arremates, né, que é a partezinha chata do crochê, mas todo crochê tem arremates, então não vejo problema grande assim, é chatinho de fazer, mas ao mesmo tempo é um jogo super fácil e lindíssimo, então aqui está o peso total do meu jogo, agora trocou ali de 2,33 kg para 2,34 kg agora eu vou abrir aqui os tapetes menores, vou deixar a passadeira ali, porque como eu disse, já tem, né, o vlog dela eu vou abrir aqui os tapetes, eu falo tapetes menores, porque isso aqui de menor não tem nada eu vou ter até que ajeitar aqui o tripé, para vocês poderem estar vendo ele inteiro olha só então, pessoal, o tapete, não posso falar tapetinho, nem tapete menor, porque é um big de um tapete ele ficou medindo 84 cm de comprimento por 54 de largura, e olha a lindeza que ficaram essa combinação aqui do jeito que a cliente me pediu, né, as cores e a distribuição delas foi como ela me pediu, ela tinha visto uma foto onde eu fiz com o marrom, o caramelo e aqui na parte onde está o areia, eu tinha feito com o cru, porém ela não queria com o cru pedi uma, se eu tinha, né, uma outra combinação, eu mandei esse aqui, ela adorou e assim ficou o resultado o biquinho aqui, ó, eu fiz o bico russo, esse bico é maravilhoso tem cinco carreiras aqui de bico, né, depois da carreira fechada então, eu fiz duas carreiras aqui com o areia duas com o marrom e a carreira de picôs aqui com o caramelo esse marrom, o caramelo e o areia são todos fios da Cadore eu falei no vídeo da passadeira que eles estão maravilhosos a espessura, a qualidade do fio tá assim, incrível um fio muito macio, eu gosto muito, né, de trabalhar com os fios da Cadore e esse aqui foi o resultado agora eu vou tá abrindo aqui a passadeira e os dois tapetes o outro tapete tá ali, não tem necessidade de eu colocar aqui é idêntico a esse então, eu vou abrir o jogo completo aqui e mostrar pra vocês as três peças juntos olha só, então, pessoal coloquei aqui a passadeira e os tapetes ficou muito maravilhoso esse jogo eu amei demais o resultado, a combinação das cores eu não falei o modelo, né acho que eu falei no começo do vídeo que era o jogo de passadeira Cronos que tem no canal da Luisa Delugue tá, no vídeo da passadeira eu falei deixei o arroba dela na descrição do vídeo e o link também da passadeira e o tapete, ó só com aquele square 10 carreiras aqui, né o square central, bem grandão e com dois motivos a passadeira com o square central e daí três motivos de cada lado os detalhes da passadeira, como eu já disse tá, no vídeo anterior ela ficou com 1,37m por 54m de largura ficou um tamanho, assim, excelente deixa eu arrumar o bico aqui que tá dobrado e, então, este aqui foi o resultado eu gostei bastante espero que vocês também tenham gostado não se esqueça aí de se inscrever deixar o like, o comentário e ativar o sininho de notificações em todas, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal então, foi isso fiquem com Deus um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau